A Polícia Civil está investigando um furto que aconteceu na madrugada do último domingo na Asa Norte. Câmeras de segurança registraram o momento que o suspeito invadiu o comércio. Ele aproveitou uma brecha na porta para entrar, só que nessa tentativa de entrar ele acabou quebrando a vidraça e conseguiu ter acesso a essa academia. Ele pegou uma TV de 50 polegadas e pegou também algumas bebidas que estavam no expositor. Fez o que ele podia carregar ali desse comércio, ele carregou. A Polícia Civil, por meio da 5ª DP, que é a delegacia central que é do plano piloto, está investigando e os policiais têm como missão identificar o autor desse furto com arrombamento e possivelmente tenha cometido outros crimes. Então, quem conhece, reconhece qualquer informação, ligue 197, ajude a polícia a identificar o autor desse crime que aconteceu na madrugada do último sábado aqui na Asa Norte, no plano piloto. O empresário fecha o comércio, vai para casa para descansar no final de semana e quando retorna, encontra isso aí, um prejuízo danado. O folgado não se contentando em levar a TV, ainda foi lá levar a bebida.